E a sensação que esse filme me traz é que o tempo todo eu tô pegando a fofoca pela metade. E você sabe, a fofoca pela metade, ela mata a fofoqueira, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fepineda e no vídeo de hoje vamos falar sobre Águas Profundas, novo filme do diretor Adrian Leen, que já está disponível no Prime Video. Esse filme aí, ele tem um elenco de milhões, pra começar pelo casal de protagonistas, justamente, Ben Affleck e Ana de Armas, e eles, inclusive, que eram um casal na vida real, né? E não estão mais juntos, né? Justamente. E agora até a gente sabe que Ben Affleck está de volta com Jennifer Lopez, a sua ex, lá de trás, tá assim. É uma loucura isso? Não sei se recomendo voltar com o ex e com esse parênteses. A gente fecha o momento fofoca desse vídeo pra falar sobre este filme, como sempre, sem spoilers. Se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e também deixa o seu like, que é pro YouTube entender que você gosta de receber o meu conteúdo e te convido também a passar nas minhas outras redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, que é tudo Fê e Pineda, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. E bora falar, então, desse filme, que é, inclusive, inspirado num livro de mesmo nome. Em Águas Profundas, Ben Affleck é Vic Van Allen e Ana de Armas é a Melinda Van Allen. Eles são um casal incapaz de se separar por conta da química que eles têm e que vivem aí uma espécie de acordo que permite que a esposa tenha alguns casinhos fora do casamento e alguns são até bem públicos, né? O que gera aí uma série de questões entre os dois. Aos poucos a gente percebe que ele é meio que viciado no caos que a esposa provoca e ela parece que também se sente muito provocada, inclusive sexualmente, né? ao ver o marido ali, né, exaltado com as situações e as coisas vão andando até que, misteriosamente, algumas pessoas começam a ser assassinadas ali da cidade e várias, né, bem próximas desse casal. Em algum sentido, o climão aí desse casal de Em Águas Profundas, ele acaba lembrando um pouco, bem de longe, o climão do casal de De Olhos Bem Fechados, filme do Kubrick com Tom Cruise e Nicole Kidman. Isso porque a gente tá falando de casais que estão em crise, que você sabe que tem ali um contexto de infidelidade em alguma maneira, mas que existe meio que um acordo, mas que meio que faz vista grossa. É uma coisa muito confusa, então esse climão é semelhante. Porém, as semelhanças param por aí. É claro, são duas celebridades, né, que eram casais também, não são mais, são muito bonitos, mas as semelhanças param por aí. A questão é que Águas Profundas fica mais no raso do que qualquer outra coisa. Dá pra captar que existe um jogo de poder entre os dois ali que é muito sexy e muito violento ao mesmo tempo, mas a história não consegue se aprofundar em momento nenhum, o que pra mim representa uma oportunidade perdida, né. Esse roteiro, ele se inspira no romance de mesmo nome, escrito pela Patricia Highsmith e lançado lá nos anos 50, e eu infelizmente não senti que o filme conseguiu aí adicionar alguma coisa à discussão, né, de relacionamentos diferentes nos dias de hoje, ou mesmo falar de relacionamentos tóxicos. Se você levar em conta, então, que a gente tem o Sam Levinson como um dos roteiristas, a coisa fica ainda mais delicada, porque ele tá conseguindo falar melhor sobre relacionamentos tóxicos numa série com pessoas muito jovens do que aqui num filme com gente grande. E assim, não cabe a gente ficar julgando como deveria ter sido feito, mas sim observar que, de repente, o assunto que tá sendo tratado ali parece datado, parece desatualizado, parece fraco, diante do nível de discussão que a gente já tá tendo em outras mídias, inclusive envolvendo profissionais aí que estão envolvidos nesse filme. E, é claro, tem muitos jeitos de você fazer isso, você não precisaria perturbar a obra original no sentido de afetar esse casal principal, mas você tem uma série de coadjuvantes no filme que poderiam trazer essa questão de relacionamentos com acordos diferentes, de não monogamia e por aí vai, e eles nunca falam nada sobre isso. Tudo fica muito nas entrelinhas. Daí você pensa, bom, então o filme vai tratar a esposa como a traidora, a infiel, e vai focar nos affairs dela, nos casos dela? Sim e não. Como eu disse no início, o longa é do diretor Adrian Leane, que é o mesmo diretor de Infidelidade, e o trabalho dele nesse filme lá atrás foi tão mais interessante que não dá muito bem pra entender o que aconteceu aqui, porque o ponto de vista desse filme é meio nem lá nem cá. Quem conduz a trama aqui é o marido, ele vai descobrindo os affairs da esposa e a gente vai descobrindo junto com ele. O problema é que ele próprio não é um narrador confiável e as questões dele todas, o roteiro joga pra debaixo do tapete e a gente nunca entende realmente quem ele é. A gente fica ali apenas vendo o personagem dizer em diálogos aleatórios que ele não é normal, que a esposa não é normal e fazendo piadas de extremo mau gosto. Então eu inclusive fiz aquele parênteses sobre fofoca lá no início do vídeo porque a sensação que esse filme traz é que o tempo todo eu tô pegando a fofoca pela metade, porque eu tô descobrindo junto com o marido, o marido não se aprofunda, a gente nunca vê como é que essa esposa conhece esses caras, como é que eles entram na vida dela, a gente sempre pega o bonde andando e você sabe, a fofoca pela metade, ela mata a fofoqueira, né? E a gente queria saber mais dessas histórias porque elas começam a ser a questão mais interessante do filme, mas a gente nunca pega a história inteira. Do you think we'll ever be just happy? Yeah, I hope so. O elenco, no entanto, desse filme foi muito bem escolhido, tem atores muito bons aqui, né? Além do Ben Affleck e da Ana de Armas, a gente tem o Jacob Elordi, de Euphoria, que tá muito bem aqui, e também o Finn Wittrock, né? Que você deve lembrar de A Grande Aposta. E bom, vou falar aqui, né? Apesar de todo o material de divulgação, da expectativa dos trailers, o filme tem sim algumas cenas picantes aí, mas ele não gasta muito tempo e muito menos se dedica a ser ousado nessas cenas. O ponto é que diante de uma trama que nunca se aprofunda tanto assim, apesar do nome do filme, né? Essas cenas, elas não seriam gratuitas, elas acabariam ajudando até a explicar o psicológico desse casal. Em resumo, fica pra mim aqui a impressão de um thriller bem mediano, assim. Ele tem algumas cenas realmente sexys e muito bem fotografadas. Pra mim, essa é uma carta de amor à beleza da Ana de Armas. Ela tá sempre estonteante em todos os filmes e aqui realmente tem cenas muito lindas dela. Só faltou a personagem ir além do vestido e do salto alto, né? Teria sido bem mais legal a experiência desse filme se a gente pudesse aí ter conhecido um pouco mais dessa mulher com algumas cenas, com mais diálogos, enfim. Algo que mostrasse um pouco mais da psique dela, né? Ficou faltando isso pra experiência ser mais interessante porque, no fim, o filme não empolga nem nos mistérios, na questão dos crimes, nem nos romances. Ao meu ver, foi isso. Agora eu quero saber de você. Gostou de Águas Profundas? Como você se sentiu assistindo ao filme? Conta aqui embaixo nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau! Tchau! Tchau!